Olá pessoal, o Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de distribuição Endeavor, esse nome meio esquisito aqui, que é lá da Netherlands, né? Ela foi criada lá, essa distribuição. Então a gente vai falar dela, vai fazer um review aqui no canal, que faz um tempo que a gente não tem review aqui, né? Deixa eu já botar pra carregar esse negócio aqui. Ela é um Art Linux e é pra ser uma distribuição fácil. Então como a distribuição Antergos acabou, a comunidade fez esse esforço pra manter essa distribuição. Então é uma distribuição bem legal, com um toque retrô, assim, meio synth, né? E ela usa o XFC como base, a gente já vai ver ela. Ela tá aqui no Destruet, cara. Deu uma bombada aí, tá na posição 77 aqui na Destruet. Vamos dar uma olhada nela aqui. Então é pra ser um Art Linux mais fácil de ser utilizado. Se eu não me engano, Endeavor significa esforço em inglês. O site que é o EndeavorOS.com, né? E a gente tem todas as informações aqui. Tudo em inglês, tá? Não tem outra linguagem aqui pra gente conseguir olhar, tá? O Wiki aqui, como eles estão sugando aí do Art Linux, né? A gente sabe que o Wiki do Art Linux é bem completo. Então não tem muito o que botar na Wiki aqui, por exemplo, né? Eles usam aqui um instalador chamado Calamares. Até o próprio Debian já usa esse instalador. E tem aqui... Não sei se é no Pac-Man, aqui eles tem um front aqui. Programinha aqui pra instalar coisas. A gente não vai ver isso hoje, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa pra mostrar. Hoje é só review mesmo. Deixa eu ver se aqui se carregou, carregou. Então essa é a tela principal aqui. Deixa eu botar pra cima. A tela principal do EndeavorOS. A gente pode ver que é um XFC bem modificado, né, cara? Bem cheio das firulas. Aqui pra bater o quê? Print Screen. Aqui é pro teclado pra mudar. Layout do teclado. Aqui o som, né? Som e microfone. Coisas padrões aí que qualquer distribuição oferece. Notificações do sistema. Interessante já vir pro padrão. Calendário. E aqui pra logar e coisas do usuário, tá? Eu tô aqui em live. Então essa é a tela principal feita em AD. Com Shell Script, né? Então, já falando de Shell Script, não esqueçam meus cursos. Zackdjb.com.br tem lá, curte o Shell Script. Então é isso, cara. A gente vai ver aqui depois pra instalar. Primeiro vamos dar uma review aqui na live pra ver o que que tem. Ela vem bem enxuta pelo que o site fala, né? Então vem aqui com o Firefox já de início. Tela principal. Eu venho com o Tunar também aqui. Vamos dar uma olhada. Esperar abrir esse negócio que tá no VirtualBox. Lembrando que o VirtualBox não tem a mesma rapidez, né? De quando tá instalado na máquina. Então, pô, legal, hein? Já vem com o Firefox aqui. Versão mais nova. Como o ArtLinux Presa, né? Versões mais novas de softwares. Não tão novas, mas... É, uma versão mais nova. Então já vem com o Firefox aqui pronto pra uso. Esse terminal aqui eu achei legal pra caramba. Eu não sei qual o terminal é. Será que é do próprio XFC? NanoInstall. Esse aqui deve ser o script, ó. Script de instalação, cara. Bem legal. Quantas linhas tem? Tem 50 linhas. Mas não é só isso, não. Ele deve puxar outras coisas, né? Mas legal. É... Aqui informações do sistema da máquina que a gente pode ver. Bem legal isso. Claro que pra deixar... É... Use a friend... Friendless. Pra deixar um sistema mais... Amigável, né? Eles vão precisar trabalhar bastante nesse aqui. Mas o visual já tá bonito, velho. Pra ser um XFC tá bem bonito, né? O meu aqui que eu tô usando na máquina padrão é um XFC. Então, olha a diferença. Então, o Firefox vem com o Parole Media Player. Que é um player normal. Eu acho que ela vem bem seca mesmo, essa distribuição aí. Mas legal. Legal que tem. É... Vamos aqui pelos acessórios, né? Restreto. Isso aqui é um visualizador de imagem bem... Bem pequeno. O Gatops. Coisa simples aqui. Já vem com o mousepad pra quem programa. Olha que legal, ó. É... Arquive Manager. Não tem muita coisa, hein? Calu. Keep Art Linux Update. Legal. Chamado Calu. Olha, já mostra aqui as informações que pra atualizar o sistema. Show News. Isso aqui é feito o quê? Isso aqui é feito em Ad também? Carai, tem muita informação desse negócio, cara. Ó, tem as informações que é pra instalar a marca Heads. Vamos tirar fora aqui, ó. Bem legal, hein, cara. Não sei se tá precisando do próprio Art, porque o Art usei uma vez. Eu acho que não tem softwares assim, né? Nutella. Ok. Vamos pro próximo aqui. Vamos ver o que mais tem. Mousepad, né? Como é de se esperar, é o Fpad aqui, ó. Mousepad é bom pra quem programa aí, cara. Eu uso bastante. Não sei se vai bater o próprio Manjaro, hein? O Manjaro também é baseado em Arte. Em Art Linux. E é pra pessoas mais leigas, né? Mas o Manjaro tá lá no topo, né, cara? Não sei se vocês vão conseguir bater. Até porque pra ser uma distribuição, como eu falei, mais amigável, tem que ter bastante coisa, né? Ó, não tem nenhum GIMP. Poderia ter vindo GIMP aqui, né? Mas eu não sei, eu acho que não é pra ser tão completo assim. Mas se é userfriend, tem que ter porra do GIMP também. Ó, varre aqui o servidor SSH. Ele não vai conectar porque o daemon não tá sendo executado. Vamos ver o próximo aqui. O Xburn tem também, né? Pra gravar CD aqui, DVD e tal. Internet, a gente tava... O Elinx aqui é pra um browser, né? Deixa eu botar aqui Google.com. Vamos testar esse Elinx, eu nunca usei. Só usei o Elinx. Deixa eu botar Slack. Slack de Jeff, não vai? Vou botar assim. Cliquei. Não tá indo. E... Sacanagem, hein, cara? Não dá pra clicar. Muito bom. É um browser que roda via gráfico, né? Não conseguiu usar esse negócio. Mas legal, vem com ele também. Vamos ver o que que mais tem aqui. GFTP. Gerenciador de... Um FTP, tipo um... FileZilla, né? Interessante. Pra quem usa o FTP ainda, eu uso algumas vezes. Transmission, que é pra baixar aí torrents, né? Muito legal. Eu uso bastante esse cara aqui também. O que que mais tem aqui na internet? Zmap e Zmap, né? Multimídia. Aí sim, né? Ele vem, então, com o Parolet, Media Player como player padrão. Então, esse é o player padrão do Endeavor OS. Office, não vem com nada. Só vem com o dicionário, o Origins, os caras aí que é do XFC mesmo. E os settings aqui. Vamos ver o que que a gente tem de aparência aqui. Será que tem alguma coisa? E depois o wallpaper. A da Wita. Arc. É um tema aqui modificado, na verdade, né, cara? É um Arc modificado, ó. Icones. Legal, eu achei legal. Legal. Vamos usar o paper aqui, vamos ver o que que tem. Ó, bastante wallpaper, né? Como não é de se esperar de uma distribuição que for cada outra, né? Tem os wallpaper aqui meio feio, tem um esquilo, tem uns negócios muito loucos aqui. Eu acho que o próprio XFC já vem com algumas coisas quando ele vem completo. Passa lá tocando. Vai assim mesmo, bem legal. Então, é isso, né? Vamos ver agora essa tela principal aqui. Release Info. É tudo no site. Então, basicamente, como eu falei, é uma telinha ali de... Que mostra ali os links, né, cara? Ó, ele vai tudo abrir um site, ó. Então, o IAD, coisa simples. Isso aí dá pra criar em 10 minutos. Com o Showscript. Website, o Wiki, tá legal. Isso aqui ele só pega e redireciona pro site deles, né? Eu achei ele legal. Aí tá uma dica. Bota no comentário se você acha legal essa dica. Eles faziam um website que fica offline, na parte da máquina, né? Então, dá pra fazer e os caras botar no diretório com documentação. É um trabalho e esforço a mais? É. Só que tem gente que, infelizmente, hoje não tem internet ainda, né? Ou o cara tá sem grana pra pagar, alguma coisa assim. Então, se o cara instala o sistema, é interessante ter essas informações localmente também, né? Então, fica interessante. Já que tá no IAD aqui, chamando, apontando. Então, aponta. Verifica se tem internet. Se não ter, ele aponta aí pra máquina local. Interessante isso aí. Eu vou mandar até um e-mail pra eles falando sobre isso. Se você achou legal, bota no comentário. Start the Installer. Então, ele vai chamar o Calamares aqui, provavelmente. Vamos ver se vai abrir, né? Abrir o Calamares. É isso aí. A instalação com o Calamares é a mais simples possível, cara. A gente já sabe que até o Debb já tá vindo com esse cara. E ele é um instalador que é pra ser universal, tá? Então, é bem fácil fazer a instalação. Ó. Vou pra localização aqui. Eu tenho que dar um próximo. Aqui a localização. Ele já seta, né? Aqui o teclado. Pode ver que ele já pega tudo certinho. Vou botar por default mesmo. Próximo. Aqui o disco. Apagar disco. Deixa eu ver aqui, ó. V-box. Particionamento manual. Vamos ver aqui se eu consigo. Não, não consigo. Vou ter que apagar o disco mesmo. Vou botar com swap. Sem hibernação. Posso criptografar o sistema também. Mas não. Vou deixar assim mesmo. Pra não demorar. Próximo. Então, aqui é o usuário. Mas é basicamente isso, cara. O Calamares é bem fácil, tá? Não tem muito mistério aqui. A gente pode fazer uma instalação dele no próximo vídeo. Mostrando como faz a instalação aqui do Calamares completinho, né? Ver se ele vai funcionar certinho. Então é isso. Essa review aqui é bem simples pra mostrar esse sistema operacional. Se você é uma pessoa mais leiga. A gente tá vendo que cada mês que passa, cada dia que passa, vem mais distribuições. Tentando facilitar a sua vida. Não sei se a distribuição é tão amigável assim. Mas, eu creio, pelos programinhas ali, os caras estão tentando deixar bastante amigável. Então, a gente vai ver. A gente vai fazer review, mais review da distribuição conforme vai passando o tempo aí. Ok? Então, no próximo vídeo aí, a gente faz uma instalação. Mostrando como é executado o Calamares aqui, né? Pra quem quiser ir mais pra frente. Fechou, gente? Muito obrigado por ter assistido. E esse foi o review do NDEAVOR. Porra, é um nome estranho, velho. Tem que trocar esse nome aí, velho. Abraço a todo mundo e fui. Tchau, tchau.